Janizinha gata, manda beijo para as minhas amigas Cíntia, Jana, Aline, Tessia e Isabelle. Beijo, bem gostoso, obrigada! Agora sim, chega a hora de eu contar para vocês. Gente, mas vocês conhecem a Perla, né? Conhecem. A guria tá com a bola toda, cara, vocês não tem noção, sabe por quê? Mas é literalmente, ela resolveu divulgar que está namorando o zagueiro do Flamengo. Olha só, o Álvaro, há dois meses já. E já fez até uma tatuagem em homenagem aí, ó, pretinho, é o apelido que ela deu ao seu novo amor. Vê que maravilha, o amor é lindo demais, não é não? Agora olha só, daqui a pouquinho eu vou contar outras coisas para vocês. Ah, mas já já, agora não. Agora eu quero só lhe lembrar o seguinte, para você ligar, porque o sorteio do Playstation, gente, é no final desse mês. Tá faltando pouco tempo, então corre para o telefone 3207-5050. Você pode também, pelo mesmo número, participar das duas promoções. O nosso sorteio do Vale Compras hoje e também do Playstation. Você tem que ligar duas vezes, tá? Liga uma vez, se cadastra na promoção, depois liga de novo e participa da outra. Combinado assim? E daqui a pouquinho você brinca comigo para, de repente, ou quem sabe, ganhar um PSP ao vivo no nosso programa. Agora vamos fazer o seguinte? Levanta daí que eu levanto de cabo para a gente curtir essa galera mel com terra no Interativo. Se joga! Levanta daí que eu levanto de cabo para a gente curtir essa galera mel com terra no Interativo. E aí